Fala gente boa, beleza? Beleza? O que que você vai aprender comigo aqui? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Arte com Fogo, algo extraordinário. Olha o cachorro passar, não tem jeito, né? Bem, aqui você vai fazer na parede, pessoal, esse trabalho, ok? Mas eu estou fazendo aqui em uma placa somente para ficar mais prático também, né? Para mostrar para você que é possível você fazer também em um ambiente da madeira. É isso mesmo, não acredita não? Então vem comigo nesse passo a passo aí, tá? É um efeito madeira taco que muitas pessoas me cobraram. Então vou mostrar para você uma maneira inovadora de fazer esse efeito. Vamos lá então. Lixo o ambiente, vou acelerar o vídeo aqui. Depois você vai cortar, né? Vai colocar uma fita adesiva em volta e vai marcar o ambiente onde você quer passar a massa acrílica. Depois de lixar, limpa, faz todo esse processo para a gente continuar. Neste momento, pessoal, você vem então com a aplicação da massa acrílica. Aproveitando, mandar um salve ao meu amigo Eduardo da Gesso Baltar, né? Gesso Baltar. O Eduardo está desenvolvendo um trabalho fantástico aí. Ele tem uma massa maravilhosa que faz um trabalho seca em uma hora. Então traz aí uma facilidade para a gente trabalhar com essa massa que eu estou passando aí. Eu estou usando acrílica, mas eu quero mandar um salve porque eu tenho visto aí um trabalho sério, maravilhoso, que o Eduardo tem feito lá em Nilópolis, né? No Rio de Janeiro. Salve, Eduardo. Deus abençoe, viu? Bem, você vai espalhar a massa acrílica no ambiente, na parede que você vai fazer o trabalho. É bacana você fazer esse trabalho aqui, por exemplo, vai fazer na área externa. Fica muito bonito. Vai fazer na área interna. Eu indico para você fazer um painel de TV, fazer uma cabeceira, fazer um desenho legal no seu quarto. Enfim, fica muito legal. Na edícula, tem vários ambientes que fica sensacional. Então, passar a massa acrílica, estou passando a massa comum, a massa branca, tá? É para você vai entender porque eu estou passando a massa na cor branca. Vamos lá acelerar o vídeo, então. Aqui não tem dificuldade, é só espalhar a massa acrílica. Pessoal, vamos lá, então. Aqui vai o primeiro segredo. O que eu usei? Preste atenção. Eu estou usando aqui o corante cor marrom e o corante cor azul, ok? Por que eu estou usando o marrom e azul? Primeiro, fica muito bonito. Você vai ter os traços de profundidade na cor marrom, como também na cor azul. Vai dar um layout um pouco diferenciado na madeira comum. Vai ficar como se fosse um rastro envelhecido, antigo, né? Então, fica bem interessante. Coloca bem interessante, perdão. Algumas gotinhas, você vai espalhar aí o corante dessa forma. Olha como vai ficando bacana. Vai dando uma forma totalmente diferenciada na parte do efeito. Por isso que eu usei a massa cor branca, ok? Para pigmentar depois. Poderia ter usado uma outra cor? Poderia também. Mas essa é apenas uma ideia. Você pode fazer com qualquer cor que você quiser. Pode fazer com a massa já pré-pigmentada também. Fica interessante, ok? Peço a você, galera, que agora nós também temos aí o Seja Membro, ok? Você pode clicar nesse botãozinho que você vê aí. Sendo membro do nosso canal. Você vai entender como a gente pensa. Você vai entender como é que eu desenvolvo os meus trabalhos. Você vai ter a oportunidade de ter também as lives direcionadas somente para você que é membro, ok? E aprender muito mais com a gente em um tempo muito maior. Isso é legal. Então, o YouTube proporcionou isso para a gente, para o nosso canal. Você pode clicar aí. Faz a sua assinatura. Ajuda a gente porque esse dinheiro será revertido para comprar produtos mesmo. para estar te abençoando ainda mais. Então, você que deseja nos ajudar, clique lá no Seja Membro. Faz uma sua assinatura lá. Quando você quiser parar, você pode parar. Mas ajuda a gente, ok? Vamos espalhar então toda a massa e esperar secar no processo. Muito bem, então, gente boa. Depois que você passa a massa, né? Espera aí mais ou menos uns 10 minutinhos, ok? E aí eu estou usando este carimbo da Artesanal Rolos. Este carimbo é bem bacana. Então, a ideia é fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco tábuas, né? Então, olha lá. Como é que passa o carimbo? É fácil. Eu tenho te explicado isso em vários vídeos. Como é que você usa o carimbador da Artesanal Rolos. Está o contato aí. Vou deixar também na descrição para você adquirir o seu carimbador ou rolos da Artesanal Rolos que ajudam bastante, ok? Este modelo de taco, eu quero deixar ele bem rústico, ok? Então, por isso que eu estou usando o carimbo. Calbi poderia deixar liso? Poderia deixar da forma lisa sem ter nenhuma intervenção do carimbo? Poderia sim. Aqui eu estou mostrando para você que você pode fazer de várias maneiras. Neste caso, usando este carimbo aí que ajuda para caramba. Fica bem legal. Dá uma rusticidade. Depois é só a gente esperar secar, né? Se fosse a massa do gesso voltar, né? É uma horinha, já está seco. Você pode lixar e ir para a próxima parte que vai ajudar bastante. Mas aqui eu estou usando acrílica. Então, tem que aguardar o tempo necessário. Se o dia estiver legal de muito sol, uma hora e meia, duas horas depois, você já pode vir com uma lixada bem leve, bem suave, ok? Então, agora esperar para o próximo passo. Como eu falei, então, gente, boa! Isso aqui eu estou fazendo agora bem já no finalzinho da tarde, ok? Finalzinho da tarde eu comecei a fazer pela manhã. Então, finalzinho da tarde, olha o Tommy. O meu pet, ele gosta de aparecer esse cachorro. Pensa no cachorro inteligente. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar as fitas que eu deixei para marcação. Olha como ficou bacana, né? Olha a tonalidade do azul que ficou legal, gente. Ficou bem bacana, bem interessante mesmo essa cor, tá? Vou fazer agora aqui uma breve raspagem por cima usando a espátula e depois dar uma lixada para, então, começar a fazer os efeitos. Vamos acelerar o vídeo. Ok, pessoal, vamos lá agora, então. Essa parte aqui é muito legal, bem interessante. Preste atenção. O pessoal pergunta, Calbi, como é que você faz os frisos aí agora, né? Você pode fazer ele com uma espátula, marcando, mas neste caso eu vou te ensinar essa técnica que muita gente pediu para mim no canal. Eu já tenho alguns efeitos mostrando isso aí, efeitos em casas enormes, muito legais. Inclusive, vou mostrar nos próximos dias como é que estão esses efeitos, depois de anos já preparado na parte externa, viu? Eu estou usando aqui, olha, simples, um lápis de carpinteiro, ok? Esse lápis comum que você encontra em qualquer casa de material de construção. Estou usando o meu nível e eu separei de 10 a 10. 10, então, porque é um tamanho legal, né? Eu entendo que é um tamanho, uma largura bacana para você fazer o modelo de taco. Taco, para quem não sabe, pessoal, são pedaços menores de madeira. Geralmente, esses pedaços são cortados de tamanhos variados, né? Eles têm entre 5 a 10 de largura e o tamanho, ele chega, pode chegar a 60 centímetros de comprimento, né? 50, 40, são tamanhos variados. São pedaços de madeira planeados, né? E que são colocados no piso, na parte do deck, na parte do piso. Fica muito legal, é muito bonito. Então, eu estou fazendo aqui essa ideia do taco. Um taco mais rústico, ok? Mas você pode fazer ele liso também. Então, o primeiro momento é separar na linha horizontal, né? E depois você vem na parte vertical, fazendo da mesma forma. Aí eu estou usando os níveis, né? Eu vou usar um nível menor agora, para cortar também na parte vertical. Fica bem interessante o efeito. Vai vendo aí, somente com lápis. Mas vai durar, depois o lápis não vai sair. Não vai não. Porque depois eu venho com a resina acrílica, base d'água, deixando tudo sensacional. Bora então, cortando então e fazendo os detalhes. Pessoal, você não pode pular o vídeo para você não perder nada. Cada etapa é importante. Agora, o que eu fiz aqui? Eu usei uma fita crepe, fiz a vedação entre as madeiras ou as tábuas do taco, né? Que eu quis pintar, ok? E vim fazendo a pigmentação. O que eu estou usando aqui? Pincel e apenas o pigmento marrom, ok? Estou usando o pigmento marrom. Estou fazendo o taco na cor marrom. Só que você vai entender que eu fecho sempre uma cor mais do que a outra, ok? Então, eu fiz a vedação em algumas tábuas e vim fazendo a pigmentação marrom. Quando eu quero escurecer mais, estou usando aqui apenas um copinho de resina acrílica, base d'água. E eu coloquei, neste copinho, eu coloquei uma tampa de corante marrom. Está dando essa coloração aí. Depois, se eu quiser que ela fique mais forte, eu posso passar novamente por cima, depois que ela seca. Ela seca muito rápido. Cinco minutinhos está seco, ok? Então, eu venho colorindo e deixando a tábua um pouco mais forte na sua coloração. Vamos acelerar aqui, então. É fácil o processo para você entender. Pessoal, para não ficar difícil para você, vou mostrar aí agora. Então, o que eu fiz? Eu tirei as fitas. Olha como é que ficou show de bola, gente. Já dá um destaque muito legal. Então, estou inserindo a fita aqui e depois eu vou pintar novamente as últimas quatro tábuas, tá? Agora, imagine toda uma parede. Gente, está curtindo o vídeo? Dá like, viu? Ajuda a gente. Seja membro do nosso canal, repito, ok? Se inscreve lá. Você tem três níveis de inscrições que vão ajudar você demais e vai ajudar a gente também no canal, ok? Porque o dinheiro é arrecadado. Eu compro produtos para ensinar você. Tudo que eu faço aqui é com o maior carinho, com o maior prazer e eu tiro do meu bolso também, ok? Então, como é que você me ajuda? Mandando esse link aí para os teus amigos, ok? Proporcionando para que a gente venha a crescer mais no canal. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente se entusiasma também para te abençoar, ok? Então, vamos lá. Colocou a fita? Vamos acelerar isso aí e terminar de pintar as outras partes aí. Se inscreve, dá like, ajuda a gente, pessoal. E é isso aí. Depois que você usa o pincel, dá uma passada geral em cima, né? Se houver algum borrãozinho, você vai perceber que o mesmo marrom eu fiz três tonalidades de cores, ok? Então, fica bem interessante, fica bonito. Imagine isso aí, você fazendo uma parte que vai trazer um destaque muito maior. Porque aqui eu estou fazendo apenas nesse pedaço pequeno, né? De moldura aí. Mas você pode fazer num pedaço maior, numa parede toda. Fica muito bonito. Os teus amigos vão adorar. Sua casa vai ganhar um ornamento totalmente diferenciado. Fica show de bola mesmo. Olha aí como é que fica o final. Vai dar um brilho, né? Fica bem rústico, bem bonito, ok? Gostou? Tá na mente, se transforma em arte. Ajuda a gente aí, se inscreve no nosso canal, dá seu like, comenta. Tem dúvida? Deixa aí. Tá na descrição os produtos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.